Segunda-feira do Balacubacu, cidade de Monteiro Lobato, bairro do Souza e o palhaço Ioiô brincando com a criançada. Vamos acompanhar. Preparar que agora é hora do show das horrorosas. Olha! 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 Olha o cabelo! Olha o cabelo! Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Quando o homem acorda na vela, a boca está valendo, numa plaga mais serena, a hora em paz do tempo, a rua só me ilumina, nesta sombra de comida a chora, meu fim da vida lembrou. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Oração de Bambuíra, que sobe com o mal do meu, a escudo da traia vira no seu canto do amor. Mas a presença, o meu pobre, vai ser alma, para esperança e só prazer. Ouro, o sonho, você nos invasila e no teu corpo virá-me e aceito. Amém. 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 O que é isso? O que é mais forte? Quem é a futura de balão? O que é mais forte? O falso acerto e com medo, caramba e todo mundo me fez Ninguém sabe o nome dela, porque eu sou bom Trabalho, 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 trabalho Depois da sessão se vai cedo e vai me chamar Eu quero falar que você se sobe assim Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza para falar de seus trabalhos Meu trabalho é único, rústico e chique no absurdo Não há peça igual, uma é diferente da outra, não consigo fazer igual Mesmo que eu queira, sai diferente uma da outra E é isso aí, o bairro do Souza está aqui Para receber todos aqueles que gostam de natureza Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Que ela nunca vai poder usar Eu vou conversar com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Com o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Quem é quem é que o artesão Peninha aqui no bairro do Souza Quem é quem é que o artesão Peninha veioשה Maria escura. Ela é Maria escura. Se bater no chão, estoura. Tem pedrinho. O chão diz que ela nunca vai poder usar. Lá no Center Vale Shopping, o Longplay da Jimmy Shopping. Uma imagem de Nossa Senhora e os perfuminhos da hora. Lá no Center Vale Shopping, o Longplay da Jimmy Shopping. Uma imagem de Nossa Senhora e os perfuminhos da hora. Lá no Center Vale Shopping, Lá no Center Vale Shopping, o Longplay da Jimmy Shopping, o Longplay da Jimmy Shopping. A boca chama a atenção Porque não tem frescura Porque a alma ainda é pura Nós febeu a loucura Hoje a boca chama a atenção Porque é famosura Porque a paz e doçura Traz amor e traz escura Grafite chama a atenção Porque não tem moldura Porque é arte pura Sem grana e formatura Quero ser também assim Levar uma vida mais solta Nas paredes cinzas do mundo Quero pintar o meu amor Tenho tempo para cantar Tenho tempo para sonhar Tenho tempo para viver Eu que tanto esperei pra saber Que a vida acontece logo agora Venha se juntar comigo Vamos dançar Vamos sinora Tenho tempo para brincar Tenho tempo para sonhar Tenho tempo para pensar Tenho tempo para cantar Tenho tempo para sonhar Tenho tempo para viver Tenho tempo para viver Tenho tempo para чтобыrzude Tenho tempo para pensar Nas paredes cinzas no mundo eu quero pintar o meu amor Ter tempo para cantar, ter tempo para sonhar Ter tempo para viver, eu que tinto para brincar Ter tempo para comer, ter tempo para pensar Agora que o boi bebeu, bebe não, deixa pro boi beber Vai buscar água na mina, oi menino, 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 oi menino oi menino, 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 oi men Desce por mim da serra, riacho lá embaixo, é liberão. Acompanhamos a segunda-feira do artesanato do Balacubaco, cidade de Monteiro Lobato, aqui no bairro do Souza, com imagens de Val e repórter Jair Bial.